Quer fazer as pazes com alguém? Rolobriga, treta, perrengue ou mal entendido com alguém que você ama? Pois essa simpatia pode trazer energias de reconciliação para essa relação estremecida, tá? Vem ver, ó. Pegue uma rosa vermelha e um cravo branco. Amarre os dois talos usando uma fita verde e faça 12 nós, pensando na reconciliação de vocês. A cada nó que você fizer, diga em voz alta, amarra o meu amor junto de mim. Em seguida, reze três vezes o Pai Nosso e três vezes a Ave Maria. Guarde as flores até que reatem a relação. Depois pode jogar no lixo, tá? E esse ritual vale também para fazer com o seu amoreco, com a maizade e com um familiar. O que vale é querer resolver e reatar esse relacionamento, não é? Gostou? Dá like, comenta e me segue.